Música Estão todos cumprimentados e convidados para mais uma aula de matemática dirigida aos estudantes da sétima classe e que irá tratar dos seguintes conteúdos. Resolução de equações lineares, classificação de equações. Resolver uma equação significa encontrar o valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira. Exemplos, 6x menos 1 igual a 5. Aprendemos que termos com variável ficam no membro esquerdo e termos sem variável passam por membro direito. Então, resolvendo a equação, teremos 6x igual a 6, x é igual ao quociente de 6 por 6, que x é igual a 1. Apresentamos a solução, que é apenas 1. Na linha seguinte, idem, temos a equação, menos 4x mais 1, menos 3x, igual a 2x menos 5. Vamos agrupar os termos com variável no membro esquerdo e os termos sem variável no membro direito. Resolvendo que um termo, quando muda de membro, deve mudar de sinal. Então, foi exatamente o que se fez neste ponto. A soma destes três termos com variável deu menos 9x e a soma destes dois termos sem variável deu menos 6. E, continuando com a resolução, encontramos x igual a 2 terços. E aqui temos a solução, 2 terços. A linha C, procedimento é análogo, 2x menos 3 mais x igual a x menos 4x mais 7. Estes termos com variável devem mudar de membro, mudando de sinal. Passaremos a ter esta expressão aqui. E este termo passa para o membro direito, mudando de sinal, ficou mais. No membro direito temos dois termos, são estes. Resolvendo o exercício, chegamos à conclusão de x igual a 10 sobre 6. Uma fração imprópria. Foi reduzida. Dividiram-se ambos os termos por 2. Passamos a x igual a 5 terços. Também próprio, pode ser escrito como fração misto. Então, a solução é 1 dos terços. Na linha D, temos esta expressão. Com parênteses, sabemos que temos desembaraçados os parênteses. Temos aqui um fator comum. Deve ser multiplicado pelos termos que estão dentro do parênteses. Passamos aqui. 4x menos 8, menos 7x. Este sinal influencia, produto de dois sinais iguais, transforma em um sinal positivo. E 7 vezes 3g21, igual a 5 menos x. Agrupando termos semelhantes no membro esquerdo e termos livres no membro direito, respeitando a mudança dos sinais, passamos para esta expressão. A soma destes três termos é igual a menos 2x. E a soma destes é igual a menos 8. Aqui resulta que x é igual ao quociente de menos 8 por menos 2. Divisão de dois números com o mesmo sinal vai dar um número positivo. x é igual a 4. E a solução é exatamente o que se apresenta. Continuando, na linha E, temos uma expressão com frações. Para resolver, vamos dizer ao mesmo denominador. Neste caso, o menor número por comum entre 5 e 1 é 5. Então, passamos a ter a expressão 2x mais 25, igual a 35. Resulta de 2x, 5 vezes 5 é 25, 5 vezes 7 é 35. Já com denominadores iguais, podemos dispensá-los. Resolvendo a equação, temos 2x igual a 35 menos 25, 2x igual a 10 e x é igual a 5. E apresentamos assim a solução da equação. Classificação de equação de equações quanto às soluções. As equações podem ser possíveis ou impossíveis. Diz-se possíveis quando admitem soluções e impossíveis quando não admitem soluções. As equações possíveis podem ser determinadas ou indeterminadas. Equações possíveis e indeterminadas têm apenas uma única solução. E equações possíveis e indeterminadas têm infinitas soluções. Temos como exemplo uma equação. 2x menos 1 é igual a 3. Resolvendo facilmente, chegamos à conclusão de que a solução é igual a 2. Portanto, 2 vezes 2, 4 menos 1, 3. Esta equação é possível e determinada. Continuando, temos mais um exemplo. X mais 2 é igual a x mais 3. Prestando atenção, aqui temos uma igualdade, mas de duas quantidades diferentes. Logo a partida, este exercício não terá solução. Resolvendo, vamos agrupar, termos com variável no mesmo membro. Passou para o membro esquerdo deste x, ficaremos com x menos x. E passamos para o membro direito, este 2 mudou de sinal, ficamos com menos 2 mais 3. A diferença destes dá 0 e menos 2 mais 3 dá 1. Temos que 0 é igual a 1. Isto é uma afirmação falsa. Logo temos que a nossa solução é conjunto vazio. Aqui não é 0, é conjunto vazio. Esta é uma equação impossível. São equações impossíveis aquelas que não admitem soluções. O seu conjunto de soluções é um conjunto vazio. Temos a seguir a equação que no membro direito tem parênteses. Então, para resolver, tivemos primeiro multiplicar este fator pelos termos que estão dentro de parênteses. Ficamos com este produto, 5x. 5x menos 2 é igual a 5 vezes x mais 1 menos 7. 5x menos 2 é igual a 5 vezes x dá 5x. 5 vezes 1 mais 5 menos 7. Agrupando, no membro esquerdo teremos 5x menos 2. E daqui resulta também 5x menos 2. Esta igualdade daqui de dois membros. O esquerdo é 5x menos 2. O direito é 5x menos 2. É idêntico a termos que 0 é igual a 0. Esta é uma equação possível e indeterminada, pois qualquer valor de x serve como solução. Reparem que se o x tomar o valor 3, aqui também será 3. Se tomar o valor 7, também será 7. São equações possíveis e indeterminadas. Aquelas que admitem um número infinito de soluções. Isto é, a incógnita assume vários valores como solução. classificação de equações quanto às soluções. Estamos a falar de equação linear. Uma equação linear pode ser possível ou impossível. A equação possível pode ser determinada, vimos quando ela apresenta uma só solução, e pode ser indeterminada quando apresenta um conjunto de soluções. Chegamos, assim, ao fim da nossa aula de hoje, que tratou dos seguintes conteúdos. Resolução de equações lineares e classificação de equações. Muito obrigado pela atenção prestada. Até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto